Céu, tão grande é o céu E bandas de nuvens que passam nigeras Pra onde elas vão, eu não sei, não sei, não sei E o vento, quando mais são as cores Contando histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você também Ai, 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 tim, tim Se conheces o bem que eu te quero O mundo seria feliz Tudo, tim, tim Lindo, tim Ai, tim, tim Se um dia você for embora Me leva a curtir, tim Fala de ti Adivinha de ti Deixa de ti Que eu te adore E as águas desse rio Pra onde vão, eu não sei A minha vida inteira Esperei 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 Por você Entendi Que a coisa mais linda que existe Você não existe Fala de ti Fala de ti Fala de ti Adivinha de ti Bicha de ti E eu te adore Céu Tão grande é o céu E o bando de nuvens Que patro-lige Não dá-las o ano Ah, eu não sei Não sei E o vento Que fala nas folhas Contando histórias Que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Que limpi baixinho Se soubesse Que eu te quero O mundo seria Lindo E mais uma palavra Lindo Tindim Tindim Ah, tudo Tindim Tindim Ah, Tindim Se um dia você Foi embora Me leva contigo Tindim Fala Tindim Adivinha Tindim Diz Diz Que eu te adore Patia O programmes Boa! 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 Obrigado.